Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma atualização do portfólio e isto que vocês estão a ver é literalmente o que vamos falar hoje. O que é que eu fiz, o que é que eu penso em fazer e quais foram as alterações maioritárias que aconteceram aqui no meu portfólio. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar ao vídeo. Assim à partida, o que vocês estão a ver de diferente é aqui os portfólios consolidados. Portanto, o que é que eu tinha antes? Eu tinha aqui o nome para este portfólio Gonçalo Ribeirinho e este Gonçalo Ribeirinho entrada para a casa. E o que é que aconteceu? Eu coloquei de giro tudo o que eu tenho na giro e tudo o que eu tenho na Interactive Brokers. E coloquei aqui a criação de um portfólio consolidado. Ou seja, a junção destes portfólios. Que no total dá-me quase 20 mil euros. Portanto, eu tenho quase 20 mil euros investidos. O que é que acontece aqui? E porquê que eu fiz isso? Isso foi a primeira grande alteração. E este vídeo vai ser uma grande mais-valia para vocês porque vai acontecer aqui muita coisa nova. E para vocês vão aprender aqui uma coisa bastante importante no meio do vídeo. Eu segui já desta minha explicação do porquê que eu coloquei isto como consolidado. Portanto, olhando aqui para o meu portfólio e olhando para aquilo que ele era com um outro portfólio separado do meu principal, estou a meter entre aspas porque isto era antes. Agora está este o principal. Está dentro da Giri e tudo o que está a Interactive Brokers juntado ao principal. E tudo o que eu tinha na Interactive Brokers era aquilo que eu estava a juntar para a minha casa. Como eu não tenho intenções de ir morar sozinho, tenho 25 anos, as coisas aqui em Portugal, obviamente, como toda a gente sabe, estão complicadas e não me é possível, nem tenho esse objetivo que no próximo ano ou nos próximos dois anos queira morar sozinho, não vou começar já a juntar para a casa. Quando eu decidi, quando for para juntar, para o dinheiro não estar aqui a perder valor, pelo menos dentro, relativamente, o dinheiro estava dentro de um ETF. Primeiro, não é isso que eu quero fazer, não é meter dentro de um ETF. Porquê? Porque quando for a poupar para uma casa, vou começar a poupar um ano, um ano antes, um ano, um ano e meio antes de dar a entrada. Porque estou a viver sozinho, estou a viver com os meus pais e torna-se tudo muito mais fácil de poupar. Portanto, em um ano e meio, consigo juntar para a entrada se o meu foco for aquele. Isto é a primeira coisa. E segunda coisa, quando for a juntar, eu não vou pôr em ETFs, porque eu vou juntar para um ano e meio. Vou colocar num, sei lá, certificado a forro ou no Banco Inter, se os certificados a forro não tiverem como estão hoje, que estão bastante apelativos entre aspas, comparativamente, se é para deixar o dinheiro parado, pá, pelo menos que se deixe num certificado a forro, perde-se dinheiro comparativamente à inflação, mas pelo menos que esteja num lugar muito melhor àquilo que é um Banco Inter ou aquilo que é muito melhor daquilo que é dos dias de hoje o dinheiro parado num banco, numa conta a prazo. Ou numa conta corrente, não é? Na conta corrente não se paga nada. Na conta a prazo se paga 0,015. Eles vão atualizar, mas já vão tarde, lá está, e essa atualização não chega aos patamares daquilo que os certificados da forro estão a pagar. E, portanto, o que é que eu fiz aqui? Vendi o meu IWDA todo, ou seja, eu tinha IWDA, o ETF IWDA aqui na Interactive Brokers, vendi e estou, neste preciso momento, dentro da Interactive Brokers com este caixa para investir. Dentro da Giro, eu estou com este caixa. não estou dentro da Giro com este caixa mesmo. Estou com uma parcela dele porque o outro está dentro da minha conta bancária que eu quero transferir e quero colocar dentro da Giro para oportunidades. Para não ter para não ter que esperar aqueles dois dias úteis para depositar. Portanto, eu juntei tudo. E este é o principal, é o meu principal portfólio. Vendi IWDA na Interactive Brokers, vendi Disney e a maior parte da iRobot na Giro que só tenho duas ações. Portanto, vendi a maior parte. Eram empresas que já não acompanhava e os fundamentos e faziam nem 1%, nem 2% do meu portfólio, cada uma delas. Portanto, vendi e já eram empresas que, para mim, alteraram completamente os fundamentos e eu vendi. Portanto, deixei de acompanhar também. Portanto, eu vendi, mesmo que tenha sido como uma perda, por acaso, não foi. a Disney não foi, a iRobot foi, juntando, mesmo assim ganhei. Portanto, não há problema nenhum também se tivesse perdido. O que eu queria era vender para alocar aqueles que, 200 euros, 200 e poucos euros, comparativamente ao meu portfólio, que é de 20 mil euros, era, lá está, era míseros. Uma migalhinha ali que eu vendi para conseguir alocar noutras coisas, mesmo assim, para não estar ali encalhado, eu vendi a Disney e a Robot para alocar-me uma coisa melhor. E, portanto, o que é que eu quero mostrar? O que é que eu quero mostrar é que, neste preciso momento, a S&P 500 está a 10, desde, ou seja, since first purchase, ou seja, o que é que isso quer dizer? Desde a altura que eu fiz a minha primeira compra para este portfólio, para este objetivo, que foi no início do ano 2020, o que aconteceu foi que eu tive 3, estou com 3% negativo anuais, 10,26% comparativamente ao S&P 500. Não há problema nenhum, eu olho como, já vos disse, e certamente estão, neste preciso momento, pessoas novas a cair de paraquedas no meu canal, eu não olho para isto como uma coisa negativa, porque a maior parte do meu portfólio está nas tecnológicas. E, como vocês sabem, as tecnológicas, reparem aqui, o S&P 500 desceu aqui um bocadinho, a linha vermelha é o S&P 500, enquanto o meu portfólio desceu assim, abrutamente. Isto porque estou, o meu portfólio está muito volátil e porque a maior parte do meu portfólio está adiante tecnológicas. E o que acontece aí é que as tecnológicas, por causa das taxas de juros estarem a aumentar e por causa desta treta toda da inflação, treta toda da inflação, não é? Em ver aspas, o meu portfólio fica muito volátil por ser tecnológico, maior parte tecnológico. Isto é uma coisa que eu quero mudar, claro, que já vamos a isso, mais para o final do vídeo. Quais são as empresas ou o grupo de empresas que eu estou e quero analisar no futuro também e também qual é que eu estou de vigilância neste preciso momento. Portanto, vou-vos mostrar agora o meu queijinho com os dois portfólios consolidados, que é uma coisa que nunca aconteceu neste canal, que foi fazer a consolidação dos portfólios e mostrarem queijinho. Portanto, estou a gravar isto no dia 4 ou um sábado e como vocês podem ver, com aquela injeção de novo capital para o meu caixa, provido da venda da EWDA, o meu caixa engordou. Estou agora com 6.500 euros, que prefaz 33% do meu portfólio. a Google está neste preciso momento com 16. Meta é a minha segunda maior posição. Terceira é a Brokefield. Quarta, para o público aqui que me acompanha há mais tempo, a Microsoft já foi a minha primeira posição. Ou seja, o que eu quero fazer e que eu não trago para este portfólio que é o meu... para este vídeo, aliás, da atualização do meu portfólio, que é isto que eu vos vou mostrar. Deixem-me só abrir aqui. Que é isto que vocês estão a ver aqui. Ou seja, isto é a minha gestão do portfólio para as pessoas que me acompanham há mais tempo. Eu faço aqui a minha gestão do portfólio. O que é que eu vou comprar? O que é que eu não vou? Quantas ações? A que preço? Quanto é que isso vai me colocar em termos de comissões em cada uma delas? O total investido para depois aqui ajustar ao meu caixa? Isto não está atualizado. Portanto, isto não estando atualizado e deixem-me voltar aqui ao meu portfólio. Isto não estando atualizado de acordo com o meu o meu queijinho da diversificação. Eu não vou apresentar hoje aqui neste vídeo por essa razão e por outra. Sendo a outra razão que nem sei muito bem agora o que é que eu vou fazer ao meu portfólio. Ainda tenho uma ordem de compra dentro da Giro para a Amazon quando elas chegar aos 90 dólares por ação e eu quero ver com calma com aquilo que eu estou a explorar também de outras empresas e eu quero ver o que é que quero comprar e o que é que eu quero reforçar. porque isto vai ser assim eu estou com 3% negativo mas eu estou cada vez mais a alocar a preços muito menores em cada uma destas ações para fazer com que o meu preço médio deixa para que o risco seja menor ao mesmo tempo que a projeção de ganho seja maior. Portanto, é isso que eu quero fazer. Quero investir em qualidade e em valor ao investir em qualidade quero ao mesmo tempo investir em valor e alocar o meu capital em preços mais baixos com empresas que eu gosto que estão aqui no meu portfólio sem dúvida a Microsoft eu gosto sem dúvida a Amazon eu gosto meta é aquela história eu vou ver o que é que o Marcos Zuckerberg faz agora com a coisa do WhatsApp a monitorizar o WhatsApp que já foi aprovado pelo Banco Central e também agora com o Metaverse quero esperar também tenho 14% do meu portfólio dentro da meta acho que já construí maior parte da minha meta portanto, eu agora só quero só quero estar ali a ver não é? só quero estar ali a ver não vou comprar mais com a certeza que eu vou comprar mais a Google é uma empresa que eu quero continuar a alocar caso deixa isso certamente e a Brokefield e deem aspas e depois os outros que eu já vos vou mostrar mais para o final deste vídeo o que é que eu quero fazer incorporando novas ações que eu quero colocar aqui ainda este ano no meu portfólio antes de avançarmos quero-vos dar um aviso das novidades que estão para vir para a jornada financeira isto é jornada financeira um dos maiores serviços que nós estamos a comercializar digamos assim dentro do Clube Finanças que é a minha empresa juntamente com outros três sócios e o que nós fazemos aqui é literalmente tornar o teu o teu caminho numa autêntica jornada financeira desde reparem isto é dentro já da jornada financeira isto é o que vocês podem explorar e que vocês têm o link aí abaixo isto é dentro da jornada financeira como vocês podem ver tem cursos desde investir na bolsa nível 1 que já saiu o ano passado e que vou atualizando com mais mais e mais aulas e deem aspas aspas para o nível 2 o curso que saiu ao mês dois meses nem tanto e que vou atualizando também a ideia aqui não é estar estagnada é ir atualizando e aprimorando as aulas aqui existentes como fazer uma análise fundamental vai sair em 2023 assim como as rendas extra o que é que saiu ao mês praticamente o mês e meio curso como calcular o valor intrínseco de uma ação reparem este curso completo como vocês vão conseguir calcular o valor de uma ação em que o instrutor é o soberino reparem que nós temos isto tudo o que é que nós temos de novidades também masterclass dia 19 de abril carta anual aos acionistas ensinamentos de Warren Buffett uma masterclass que é do género desta que vocês estão a ver aqui que o instrutor foi o soberino e estilo desta que o instrutor fui eu e que lá está é este tipo de masterclass que eu quero que eu quero replicar para esta próxima do dia 19 de abril mentoria mentoria em grupo cria-se mentoria em grupo 5 mentoria no dia 22 de março já este mês e as lives neste caso a próxima live a live de março no dia 29 de março portanto são estas as novidades as novidades também dos cursos mais dois cursos que vão ser deste ano e reparem que vocês têm uma excelente mais valia aqui para vocês e o risco está do nosso lado porque vocês têm 7 dias gratuitos e podem cancelar quando quiserem antes de serem cobrados após esses 7 dias portanto eu vou deixar aí o link na descrição explorem porque certamente digo-vos metam as minhas mãos no fogo vocês vão curtir bastante este tipo de conteúdo agora o que é que eu vou buscar mostrar uma coisa muito muito importante pessoal prestem muito bem atenção agora o que é que eu vou buscar mostrar uma coisa muito importante prestem atenção porque isto realmente vai abrir os olhos para muita gente para aquelas pessoas que sejam conta custody portanto eu uma vez vim aqui à minha conta de giro coloquei aqui transações neste caso não é transações é ordens penso eu ou deixem-me descobrir primeiro acho que é resumo da carteira exatamente é resumo da carteira e reparem que o que eu fiz foi colocar aqui mais ou menos por exemplo uma data extensa e chegar aqui e ver por exemplo os dividendos que eu recebi imaginem da Brokefield reparem o que é que acontece reparem que eu tenho um imposto certo que é o imposto supostamente de 15% até eu vou puxar aqui um excel para fazer as contas convosco portanto vamos lá fazer isto com calma reparem que isto para a Brokefield que é Bepcia é o ticker símbolo Bepcia reparem que tive aqui impostos de dividendos certo ou seja supostamente eu deveria receber 17,60 e bem não é ou seja dividendo bruto foi 17,60 neste caso não é está aqui 17,60 depois tenho aqui os meus impostos a pagar que foram de 4,40 reparem agora que isto em termos percentuais isto em termos percentuais vamos fazer isto a dividir por isto são os 25% isto 25% porque supostamente isto devia ser 15% mas como está numa categoria diferente das outras ações a Brokefield eu paguei mais impostos sobre esta mesma ação digamos assim este mesmo dividendo desculpem e o que é que acontece depois? imaginem que isto era 15% vamos supor que isto era 15% para uma ação normal vamos colocar aqui 15% portanto eu ia pagar deixa-me não apagar isto eu ia pagar 15% disto que era 2,64 vamos imaginar porque isto é uma outra categoria eu dei o exemplo o exemplo por acaso não é o mais feliz mas imaginemos que era uma ação individual que não entrava numa categoria específica como é o caso da Brokefield e o Renovil e me dava então este 2,64 para um dividendo de 17,60 como é este que vocês estão a ver aqui portanto o que é que eu vou ter? vou ter supostamente os dividendos líquidos líquidos de em dólares atenção isto em dólares de 14,96 ou seja depois isto era aí convertido em euros e dava sei lá 13 e tal certo? ficava aí e depois eu tinha que pagar 13% cá em Portugal porque a Giro retia 15% eu tinha que pagar 13% dos restantes para fazer o imposto cá de Portugal de 28% portanto sobrava-me isto mas como eu sou conta custody reparem de Giro corporate action fee e eles cobraram 1,32 ou seja vimos aqui ou seja segunda parte fee de Giro eles cobraram quanto deixem-me ver aqui novamente 1,32 1,32 quanto é que isto é do meu dividendo bruto vamos ver ou seja desculpem é isto a dividir por isto ou seja eu estou a pagar mais 8% reparem pessoal eu estou a pagar mais 8% do que é o suposto imaginem que isto não é é uma ação completamente normal reparem isto é o que a de Giro retém para depois pagar isto cá em Portugal para fazer como vocês veem aqui os 28% agora mais a fee de Giro que são os 8% ou seja eu estou a pagar 36% mas como é a Ebrofield eu estou a pagar 25% aqui mais 8 da fee de Giro mais 13 cá em Portugal ou seja o que é que acontece 25 mais 8 mais 13 eu estou a pagar 46% do meu dividendo 46% pessoal 46% portanto o que eu recebi aqui na de Giro neste caso o que eu paguei logo à cara o primeiro imposto são os 25% ou seja tenho 13 menos esta esta quanta aqui ou seja isto menos isto aos 13.20 13.20 menos 1.32 vamos ver isto menos isto dos 17.6 17.6 dólares de dividendos que eu recebi neste trimestre eu só vou receber 11.88 dólares líquidos com isto o que eu quero dizer é eu deixei passar esta fee esta fee e os 25% e eu quero ver se na Interactive Brokers que é onde eu vou passar estas 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 ações vou transferir estas ações para a Interactive Brokers e eu quero ver se enfim se eles têm estes impostos já vi que não têm estes impostos como é este o caso da de Giro porque é conta custody eu quero ver também se têm estes impostos no caso da Brokeville Renewable Partners dos 25% não me esqueço mas 25% por causa da categoria da Brokeville Renewable Partners por ser Renewable por estar no setor das energias renováveis essa é a língua a língua toda e agora o que é que eu quero fazer quero transferir as minhas ações da Microsoft e da Brokeville para a Interactive Brokers e quero construir todas ou seja de Giro mais Interactive Brokers é igual ao meu portfólio consolidado total o meu portfólio principal para alcançar o fire que já vamos falar de seguida todas as ações que eu tenha que não distribuam dividendos eu deixo estar aqui na minha conta de Giro e todas as ações que eu tenho na conta de Giro de dividendos eu vou transferir para a minha conta Interactive Brokers e todas as ações que eu queira investir novas de dividendos eu vou comprá-las através de Interactive Brokers isto porque também porque também a Interactive Brokers tem o ticker symbol AMT que é uma ação que eu estou a pesquisar a analisar e que eu estou a custar bastante e distribuir dividendos isto por acaso é a minha lista de ações que eu estou a explorar ou seja eu estou a analisar esta agora neste preciso momento esta esta e bam onde é que ela está está aqui juntamente com esta também ou seja houve aqui um spin-off da empresa mãe para criar esta empresa eu estou a explorar as duas mas mais concretamente a bam porque pode estar a bons preços e pode estar aqui uma oportunidade que vai ela por ela a nível de fundamentos com a BN que é a Brookfield Corporation enquanto esta a bam é a Brookfield Asset Management portanto são estas quatro ações que eu estou a analisar mas eu reparei que a American Tower Corporation não existe na DeGiro reparem se eu vou colocar aqui a AMTA não existe não existe já explorei eu sei que posso escrever American Tower American Tower Corporation não aparece não comercializam já enviei e-mail a DeGiro e eles dizem que não comercializam esta ação portanto há mais há mais há mais diversidade há mais um leque enorme de ações que posso criar que não tem na DeGiro mas que tem na Interactive Brokers portanto é esse o meu objetivo que eu quero fazer portanto vejam bem aquilo que vocês estão a pagar em taxas e taxinhas na vossa conta se estão a comprar dividendos especialmente dividendos vejam bem quanto é que estão a pagar em impostos e em FIIs por causa da corretora em dividendos dentro dessa mesma corretora abrir aqui um parênteses para terminar e para olhar aqui para o meu património eu cheguei aos 20K de património ou seja estes 20K são literalmente todo o meu património tudo o que tenho investido mais o que eu tenho poupado para objetivos curto prazo objetivos longo prazo só não mostro aquilo que eu tenho poupado para objetivos curto prazo ou longo prazo porque tenho aqui uma lista das coisas que fui gastando e são coisas pessoais e portanto isso é da minha vida pessoal e eu não quero mostrar isto posso mostrar já o meu património o meu património total que está nos 20.2K estou bastante feliz e o meu objetivo é chegar aqui aos 30K no final do ano em que o meu património subia 54% portanto vamos ver se isso concretiza eu acho que sim eu quero crer que sim se continuar a baixar os meus preços médios se continuar a poupar como estou a poupar se continuar a investir esse meu dinheiro vou certamente chegar lá portanto vamos ver como as coisas correm outra coisa que eu queria mostrar isto para finalizar mesmo é o meu objetivo para o falha e eu vou perder aqui mais ou menos 10 minutinhos portanto este vídeo vai ficar perto dos 30 30 e poucos minutos reparem que eu tenho aqui um objetivo principal e um objetivo mínimo e é isto que eu quero construir atenção pessoal é isto que eu quero construir aqui para esta mentoria reparem eu vou ter aqui uma mentoria certo e é isto que eu quero construir para vocês ou seja eu vou dentro desta mentoria pegar em cada um de vocês e construir isto ok construir isto para vocês para depois no final da mentoria enviar para cada um dos vossos e-mails pessoais e vocês continuarem a monitorizar portanto o que é que nós temos aqui vamos lá então tenho o meu objetivo principal e tenho o meu objetivo mínimo pretendido o meu objetivo principal está aqui consigo pagar todas as minhas despesas essenciais com 1000 euros dividendos mais trabalhar num projeto num projeto meu com flexibilidade horária e geográfica e aqui trabalhar é uma escolha mas eu adoro trabalhar amo trabalhar para mim parar é morrer eu gosto de estar sempre a trabalhar para mim eu fico feliz a trabalhar dentro das coisas do clube finanças eu fico feliz isto para mim neste preciso momento é um trabalho e eu fazer isto a minha vida toda até aos 100 anos se vivesse até lá portanto eu não parava de trabalhar se o meu último ano de vida fosse aos 100 anos aos 100 anos eu estava novamente a trabalhar portanto aqui trabalhar aqui este esta designação trabalhar aqui é uma escolha mas eu nunca deixava de trabalhar porque nunca ninguém deixa de trabalhar propriamente alguns mais alguns se atingirem o Fire vão trabalhar mais que os outros mas eu acho que continuava a trabalhar no Duro porque eu amo nas coisas que obviamente eu ia trabalhar nas coisas que eu amo mas eu gosto mesmo de trabalhar e portanto objetivo mínimo pretendido trabalhar num projeto meu com flexibilidade horária e geográfica que sustenta as minhas despesas essenciais mais 500 euros divididos o que é que distingue aqui vocês perguntam então o que é que distingue aqui este objetivo mínimo deste objetivo máximo literalmente primeiro aos 500 euros mas o resto mantém-se constante não propriamente atenção não propriamente porque aqui eu tenho eu posso ser mais agressivo com os meus negócios com os meus projetos aqui eu quero que os meus projetos o meu projeto ou os meus projetos dependendo de como é que vai estar a minha vida nessa altura me sustentem ou seja me paguem um salário para me sustentarem a alimentação se tiver algum crédito a habitação para pagar esse crédito a habitação a gasolina o próprio carro as despesas do carro etc etc tudo a roupa que tenho para vestir isso tudo são despesas essenciais com umas pequenas coisas de lazer isso tenho que me pagar o meu projeto ou os meus projetos têm que me pagar isso e portanto o que distingue aqui e este objetivo mínimo este objetivo máximo é que o objetivo máximo ou o objetivo principal ou aquilo que eu chamo de objetivo principal vou ter mil euros em dividendos ok mil euros em dividendos líquidos e e aqui eu posso ser mais agressivo com os meus negócios ou seja eu sei que se eu reinvestir mais ou seja se eu disser assim não quero distribuir os dividendos dos meus negócios vou continuar a reinvestir eu posso porque se as coisas correram mal nesses negócios se o reinvestimento der para o torto e os meus negócios forem à falência eu tenho aqui os mil euros em dividendos que pelo menos dão para me pagar as despesas essenciais isso pode ser mais agressivo aqui não posso ser tão agressivo aqui tenho os meus negócios vou fazer as coisas com calma reinvestindo claro no negócio mas vou fazendo as coisas com calma não pensar duas vezes mas sim três quatro ou cinco vezes antes de reinvestir esse dinheiro do próprio negócio e o que eu quero aqui realmente tanto um como o outro vamos olhar agora para o objetivo mínimo é eu saber que tenho o meu trabalho o meu projeto em que eu faço o meu horário e faço o meu horário onde quero ou seja a flexibilidade horária e geográfica eu tenho esta mentoria certo que vou ter esta mentoria eu vou tê-la no dia 22 de março mas imaginei contigo que eu estava em Madrid durante uma semana em férias pá e eu em Madrid fazia esta mentoria não havia problema nenhum eu tirava uma hora e meia do meu tempo para fazer esta mentoria em Madrid não havia problema isso é flexibilidade geográfica flexibilidade horária é literalmente poder trabalhar a noite toda e não trabalhar o dia todo ou poder dizer assim ok eu olho para o meu telemóvel isto é o que eu mais sigo eu olho para o meu telemóvel eu vejo uma oportunidade de viagem ou vejo uma oportunidade de descansar na próxima semana porque esta semana foi produtiva eu quero conseguir fazer isso ou seja vejo uma oportunidade de dizer assim olha esta semana foi totalmente produtiva adiantem muita coisa eu agora quero descansar sábado e domingo como é um fim de semana vou descansar e depois porque eu quero segunda e terça não tenho nada não tenho palestras presenciais não tenho mentorias não tenho eventos na jornada financeira não tenho nada dessas coisas claro que poder trabalhar de outras coisas mas como fui produtivo na outra semana vou dizer segunda e terça também não estou portanto sábado e terça eu simplesmente não estou e não tenho que dizer a ninguém não tenho que portar a trabalhar enquanto adotrem não tenho que dizer olha posso tirar férias aqui ah não posso porque a outra pessoa já tirou ah não podes porque estás a dizer com uma semana de antecedência eu não quero que isso aconteça na minha vida eu quero que aconteça que para a semana se eu quero eu vou desde que ah está continue a trabalhar eu vou continuar a trabalhar na dor mas eu quero eu sou feliz quando atingir esta e atenção eu sou feliz mas vou ser ainda mais feliz consigo alavancar a minha felicidade quando estiver a viver dos meus projetos porque amo a criação de projetos e amo ter os meus próprios projetos e tiver a viver deles para ter a flexibilidade e geográfica para que é que vão servir os 500 euros literalmente para ter aquela flexibilidade monetária com estes três flexibilidade horária geográfica e monetária ou neste caso financeira não é vai mudar a liberdade que eu quero a liberdade financeira eu não faço isto por dinheiro faço isto por liberdade para comprar liberdade para comprar flexibilidade reparem que em cada um dos três horária geográfica e financeira tem flexibilidade atrás eu quero que a minha vida seja flexível se eu vejo que hoje não estou a ser produtivo pá vou sair do computador e vou dar uma volta aonde quer que seja é isso que eu quero fazer num trabalho quanto a Diotrem não consigo fazer isto e portanto estes 500 euros vão-me dar essa flexibilidade monetária para dizer ok tenho flexibilidade horária geográfica para aceitar a minha viagem daqui a uma semana a Barcelona se eu pegar no meu telemóvel e disser uma oportunidade de viagem daqui a uma semana ou duas semanas vou marcar mas para isso tenho que ter dinheiro e é para isso que estes 500 euros servem eu quero e quanto é que eu quero quando é que eu quero atingir isso daqui a 17 anos quanto é que eu preciso de ter ou seja eu coloquei aqui 500 euros ou seja eu vou-vos dar isto tudo eu vou criar isto convosco dentro desta mentoria ok portanto 500 euros vou estar a receber 684 euros líquidos providos dos dividendos mas estes 684 por causa da inflação vão ser os novos 500 euros de hoje ok por causa da inflação retirei aqui também não só ajustei a inflação como aos impostos isso depois vou explicar tudo na mentoria deu-me um valor de 380 mais coisa menos coisa porque isto tem que ter aqui 17 anos exatamente é este o valor ou seja reparem eu coloquei este valor aqui na calculadora quanto dinheiro é que eu tenho daqui a quanto tempo e quanto é que eu posso alocar ou seja isto deu-me um retorno o retorno que eu preciso ter 10.27 aproximadamente 10.27 é bastante plausível para uma pessoa que é stock business picker não sou um stocker picker como o Warren Buffett diz mas sim um business picker vou atrás de empresas cotadas em bolsa de qualidade e que pague preços sensatos por ela isto é bastante plausível se controlar as minhas emoções isto é bastante plausível portanto o que é que eu fiz a monitorização para o meu objetivo mínimo e para o meu objetivo máximo vamos nos focar no meu objetivo mínimo porque ficaria bastante bastante mas mesmo bastante feliz se eu cumprisse o meu objetivo mínimo vamos aqui o que é que eu fiz e é isto que eu vou fazer também para vocês a papinha toda para vocês vocês já me vão dar estas variáveis de quanto é que vocês querem receber em dividendos o dividend yield vai ser este o standard em quanto tempo é que vocês conseguem atingir isto e também quantos horas vocês conseguem alocar a cada mês ok vão me dar estas variáveis e eu vou criar isto tudo do zero para vocês portanto eu comecei a monitorizar isto a partir do 1 de março e eu fechei o meu mês agora em março portanto eu tinha que ter 18.500 portanto reparem que em cada mês isto vai aumentando 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 até por fazer o meu objetivo para para me tornar financeiramente independente e portanto eu no primeiro mês eu tinha que ter 18.500 eu não tive 18.500 eu tive 19.304 isto foi superior superior quanto 4% e as minhas observações o que é que aconteceu aqui o meu portfólio deixou bastante porque há imensa volatilidade o mercado está a baixar se eu investir mais se eu investir menos eu coloco tudo aqui neste caso eu investi mais 211.99 do que era suposto ou seja não só investi estes 500 euros como também investi mais 211.99 investi num total 799 neste caso não é não desculpem 711.99 euros ok e eu vou colocando aqui quanto é que eu tinha do meu portfólio isto é uma coisa em termos de monitorização depois de fechar este meu este meu mês não é para dizer olha quanto é que eu vou poupar para aqui quanto é que eu vou alocar para objetivos curto prazo quanto é que eu vou deixar em conta corrente para as minhas despesas essenciais eu coloco aqui o meu património e vejo aqui o meu total de investimentos não é isto também é um excel que vocês conseguem fazer download através deste curso que nós temos aqui na jornada financeira se vocês tiverem reparem aqui folhas de cálculo está aqui vocês conseguem retirar daqui este plano financeiro com a regra 553510 que eu explico aqui e a geral versão 1 ok portanto tem aqui a papinha toda feita meus amigos tem aqui literalmente a papinha toda feita em que eu explico como vocês podem utilizar isto portanto eu chego aqui venho aqui à minha monitorização e coloco quanto é que eu tenho depois fechar portanto depois fechar aqui no SharePoint no SharePoint desculpem no ShareSite que é o software que uso para monitorizar o meu portfólio vejo aqui ok tenho 19.600 e tal por acaso já subiu reparem já subiu o meu portfólio mas neste quando estava a fechar no dia pai aqui a 2 não desculpem pai no dia 28 de Fevereiro eu fecho sempre no último dia de cada mês as minhas finanças pessoais bem como venho aqui atualizar isto para monitorizar o meu portfólio eu coloco aqui quanto é que valia o meu portfólio os meus investimentos num todo num todo literalmente não só as ações como imobiliário que não tenho mas que se tivesse juntava aqui portanto quanto é que eu tinha 19.304 portanto isto é para ver se estou em linha com este determinado mês se estiver em linha por exemplo se estiver aqui quase no último ano em linha com os 318 quer dizer que realmente opá no mês 204 eu já me vou já vou ser financeiramente independente isto é apenas uma monitorização para eu ver assim ok calma se o meu portfólio estiver aqui 30-40% porque estamos numa estamos numa depressão económica literalmente e se isto estiver inferior aqui estiver inferior 0% ou menos 1% eu calma isto é muito bom se o meu portfólio está a cair 30-40% e se isto apenas está neutro ou menos 1% ou menos 3% é muito bom porque eu vou alocar preços extraordinários nas ações porque elas caíram 30-40% e aquilo vai me dar um upside muito maior para atingir a minha liberdade financeira não em desaceitarmos mas se calhar em 15 ou em 14 entendem é por isso que eu é por isso que eu quero nesta mentoria em grupo chamar a atenção para lá está para vocês comparecerem nesta mentoria em grupo porque eu vou dar vou-vos ajudar a criar então este plano de investimento porque sem este plano de investimento vocês então estão à deriva no oceano pacífico sem ver então a possível terra e pronto pessoal foi um vídeo de um pouco mais de 35 minutos estou aqui a gravar há 37 minutos espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida deixem aí nos comentários já sabem este vídeo vem todos os meses a atualização do meu portfólio e obrigado por terem assistido até ao fim e vemos então no próximo mês terem assistido